Corridinha remasterizada, 5 a 3 voltas, play do Infected, hein, quem vai escolher? Eu vou te fazer. Sou os assuntos. Super. Foi muito apertado, posso ter errado, tá, mas... E esse edge de meia tela aí, chat? Aceita, badão, que eu pego a velocidade. O cara é o kachau da vida real. Eu sou o kachau da vida real. Kachau! 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 Igual o carro que o japonês joga no Rocket League horroroso. Não daria um pocket shot aquele carro, ó. O japonês! Ah, entendi. Eu gosto dos japonês. Vamos, Didiante, TXF, Xereca Fofa. Não consigo escolher, não consigo escolher, tô com algum problema no meu grupo. Souza, eu odeio a gente, velho. Gente, Xxxxr, Xxxr, Xxxxr. Xxxxr. Xxxxf. Xxxxf. É forte, é forte. O Jetta é... Ah, eu vou criei isso aí mesmo. É só você vender 7 dos seus 12 PCs que você já vai ter uma boa entrada. Pior que é. Pior que é. É só eu vender a minha quarenta noventa que tá sobrando aqui. Exato. Eu gosto de Volkswagen, que ele disse, Moçosa. Mas esse carro eu respeito demais. Ah, correto? A linha Jetta, é. Eu vou analisar então mesmo. Ele é um Audi com cara de Volkswagen com peça mais barata de ser no Volkswagen. Melhor pra Brasileiro comprar. Caralho, velho. Entendi. Mas ele é um Audizão. Eita, gente. Desculpa, desculpa, Bodão. De boa, de boa. Ah, eu não freio mais. Ah, eu não freio mais. Não freio mais. Não freio. Cara, você deu uma batidinha, você não freia mais? Só se for eu. Mano, já me fuderam duas vezes aqui, tá? Que isso, Fredox? Liga a luz. Tá no OnlyFans? Já te paguei, eu não reache a minha. Ah, eu queria ganhar um dinheiro dos trouxos. O Souza tentou te pagar uma, colô. Não, pior que nada. Ah, o Souza não sei se tá me enganado. Tentei passar rapidão, cara. Lindo, Hayashi. Só porque o japonês me acusou, eu vou rodar ele agora. Tá bom, né? Eu não vou botar em nada, surpreso mesmo. Tá esquisito, né? Não tá legal, mano. Não tá, não tá. O meu, cada pouco, ele dá uma surpresa a mim, assim, na tela. Não tá, ele fica... Ah, eu não peguei, velho. Que legal. O meu é que tá funcionando suave. Eu baixei meus gráficos, sabe? Eu tô com os gráficos mais freios. Não freio no colonete. Brincadeira, colonete. Ai, toquei no cantinho de medo de você, caralho. Mano, nem esse carro, né? Tá passando no lugar que não precisava, japonês. Cara, ó, deixa eu alojar essa piste. Tô me sentindo no circuito de Formula. Gostei, gostei. Formula. É lógico. É do Infected, não. Infected, sabe o que faz. Só precisava ter um carrinho bom, né? Cara, muito circuitinho. É, esse carro não ajuda mesmo. Esse carro ajuda pra caralho, tá deixando tudo melhor. Uma coisa que a pessoa não costuma fazer nos circuitos de GTA é declives, aclives, curvas, curvas, com curvinha na curva. Como é que chama? Curvas com grau. É isso, Bodão? Curva com graduação. Graduação, é isso. As curvas geralmente não são formadas, tá ligado? Inclinação! Curva com inclinação. Ó, essa daqui tem doutorado, ó. Essa aqui a gente passou. Só que dá pra ver que a gente tá no Need for Speed. É muito ruim, né? Geralmente a gente passa por umas curvas que nem terminaram em Sino Médio. Não foi pouco, caralho. Relaxa, relaxa, Colanex. Corrida pé no chão. Ai, firmeada. O cara bateu na pontinha, igual fiz. Fiz caquinha, fiz caquinha. Igual o Bodão fez na primeira volta e eu decolei o Bodão ali, cara. Quatro voltas. O que foi? Mano, a ajuda do GTA realmente não é mais o mesmo, véi. Fiz cocô. Fiz cocô. Fiz cocô. Fiz cocô, foi minha. O que que eu tô fazendo? Tô pagando pelos meus erros. Meu Deus, já paguei, já paguei. Vida! Colômbio no meio dos coqueiros ali, véi. Ele queria pegar um coco, tava sem ter dúvida na árvore. Não é possível. Nossa, só tinha um errinho de nada e eu perdi 10 segundos, cara. Porra, cara. É, filho. Errinho de nada foi esse. Foi eu, foi eu, humilde. Só que eu já balei pra ficar imprimido, toma. Se fosse três voltas. O Jakutis não fala nada, né? Tá, temos mais uma volta, chat. Agora é o Recuperolono Master. Concentrado. Master of the Recuperolono. O que que tá atrás de mim? O que que o cara não tá aqui? Me chupando. Cara, do jeito que a galera tá correndo, não sei se você vai recuperar não, viu, Golono? Por que que você tá fechando a pista estrategicamente pra poder ou não te passar? Estratégicamente me seguindo, se eu usei isso pra me acusar, tá ligado? Entendi. É, você acha que eu não entendo. Fiz um cocô enorme aqui, cara. Vai dar cocô isso aqui, tá? Ah, velhos. O cara tá protegendo a pista taticamente. Perdi todo o tempo recuperando. Vem, Fredexon. Ah, não, olha lá, olha lá, olha lá, vai, faz gracinha, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele não tá falando nada. Agora ele tá falando. Fecha o Jocota. Ah, não, eu não vou ficar em Quark por sua causa, não, Souza. Suja ele, Jocota. Não pode, não pode, gente. Ah, não, quero estudiar o Souza. Desgraçado. Caralho, velho. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Mano, eu já tinha passado, Tchelope, por que que você virou carro, velho? Os seus é um desgraçado. Virou, eu já tinha passado vocês dois, mano. Por dentro? Por fora? Ah, lindo isso aqui, esse Fredox. Tá bom, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Impossável. Um milésimo da sua bunda. Desgraçado, cara. Que ótimo, mano. Eu ia passar os dois. Cara, foi mal, eu tava reto, você virou em mim. O Joló fica fazendo os outros tomarem uma multa, velho. Tá ligado que ele tomou multa, né? Esse belal do Hayashi, gente. Tomou, porque é que ele tomou, mano. Tá ligado que ele tomou multa, tá? Ali ele tomou multa, é certeza. Será, mano? Ele tomou multa, né? Ele tomou multa, filho. O Hayashi tentou levar um bombons pra vizinha. Eu tomei multa, nem gritei. Ih, agora gritou. Agora gritou. Gritou com a gente, pode dizer que eu não tinha gritado. Ali, eu fiquei em sétima, eu tava literalmente em primeiro, faltando tipo assim, seis checkpoints. Mas culpa o Souza, ele é que te fudeu ali, deixou a gente chegar. É, a gente agarrou ali, velho. Pare em teu limpo e ir no aquário mergulhar. Você tem, ó, vou te ensinar a técnica de cantar Fagner, Fredox. Prende comigo, Fredox. Você tem que dar uma nasalada. A técnica pra cantar Fagner, tem que dar uma nasalada na voz. Tenta de novo, vai. É mesmo? É, nascendo um peixe. Não dá, nascendo um peixe. Aí virou o Bob Espange, rapaz. É, vai dar muito aí, tem que fazer uma nasalada, né? É, 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 é. Essa música é bem pornográfica, né? Circuito nas Montanhas. Tu viu o compositor falando sobre a... Não. Com o último setor repleto de SS. Essa playlist é antiga e, portanto, na época, a qualidade de uso de props não é tão boa. Mas tentei dar uma melhorada básica em alguns lugares. Quem vai escolher? Eu. Quem me dera ser um pra-pim. Não tem... Pornete, você vai na BGN, é assim? Para a tua linda e a pista enfeitar. Fazer curvinhas para a Stink te se ferrar. Fiu a piroca na minha pergunta. Cagou. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Ah, Colana, ele quer tanto te ver. Eu não vou mais também. Vai também, fica em casa. Não vou então também. Vamos de RE7B. 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 Fala, por que tu não fala correto? RE7B. Resident Evil 7B. Resident Evil 7, bosta. Nossa, hater de Resident Evil 7, cancela. É ruim. Cancela, cancela. Tô contigo, Tchelor. Tô contigo, Tchelor. É o antigo, Tchelor. É o péssimo Resident Evil. Melhor Resident Evil 7. Não, é o 4, aí cê falou bosta. Escolhi não, Tchelor. Aí cê falou bosta. Escolhe errado, velho. O cara falar que o 4 é o pior comparando com o 7. Do nada, de novo. Não acredita nele. Olha aqui, já é a quinta vez que ele corre o carregado. E ele termina e ninguém fala nada. Não acredita nele ainda. Tem mais de onde veio essa, viu Tchelor. Eu freiei, eu freiei. Brincadeira, foi sem querer. Foi culpa minha, foi culpa minha, foi culpa minha. Consertei, consertei. Foi culpa minha, foi culpa minha. Ele tá imprudente mesmo, só tá imprudente. Humilde, humilde. É, foi culpa minha. Ah, o Souza vive imprudente. Jamais, jamais. Tá precisando de um dentista. Ficando uma freie aqui pra não... Caralho. Nossa. Vai porrear tu, boadão. Tu jogou a verdade na minha cara agora. Esquerda, colono. Cuidado, 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 cuidado. Meu Deus, puta. Ai, freie, freie, freie. Caralho, eu tô falando esquerda e você... Falou, cara, aqui não. Eu juro que não viveu. Ele virou um dinossauro. Cadê o Thiagote pra querer fazer aqui? Não dá pra fazer, Thiagote. Ai, meu Deus. Mas se carro é aqui, se eu bater na bunda de alguém, aí sai voando. Vou na esquerda. É, eu fiz isso. Isso aqui é cruel. Nossa, eu tenho uma pra te pagar agora, Rayashi. Para, você não pode ficar induzindo as pessoas a mandar a donejo assim. Não, não pode, cara. Eu quero, meu Deus. Não, você pode induzir a mandar, mas não em pessoas específicas. Nossa, então a loja tá aberta. Manda na loja, na loja de todas. Ele tá mostrando o cardápio dele. O que você não pede pra eles mandarem a sujinha no bodão? Nossa, isso não pedeu. Olha no Souza, olha aí. Caralho. Vocês dois fizeram ser organizados. Desculpa, desculpa. É o nosso Bexoso. É o nosso Bexoso. Agora o nosso Bexoso tá pagando. Fica tranquilo. Muito obrigado, Souza. Porra, tava tão de bem com ele hoje. Tava tão de bem com ele hoje. Eu acho que você falou que eu morasse num lugar que aplicasse multa. Ah, né? Fiu a piroca em mim, mano. Ficou a sujinha demorada. Os tá pagando era pra pagar a multa. Muito obrigado, vou pagar. Você pagou duas, você sabe. Você pagou duas sujinhas, você sabe, né? Uma foi de graça. Foi um acidente. Agora eu vou me vingar dos 50 reais e dar de graça. Eu vou ter que te gerar duas vezes. Tem que pegar eles, a gente tá concorrendo playlist. Não, eu não vou pegar mais ninguém. Ele freia com tudo, mano. Quem, eu? Sim, você tá largado pra mim. Meu Deus. Olha o Tcheló, olha o Tcheló. O Tcheló tá inconsequente. Mano, Bordão, eu não sei o que aconteceu, cara. O Tcheló tá irreconhecível. Ele sabe o que aconteceu. Cara, eu freiei, encostei na chapulha, esse pô, cara. Ele tá usando a tática do Gabe. Vozinha doce. É... É... Ah, Jacuti, avisa, avisa. Mas avisa, mas avisa. O Jacuti não avisa nada. Fala assim, tô passando na esquerda. Tô passando na direita. Eu tava tão focado que eu tava pegando eles que eu... Ah, bati minha bunda na porra. Não, fui eu, fui eu. Não, mas ali foi, vai mesmo. Ai, caralho. Bati na montanha, né? Acabou a minha playlist. Não vai fazer merda aí, Fredox. Hum, tá de boa. O momento pessoal faz merda. O que aconteceu aí, Souza? Otaquinha, pára, eu viu? Acabou, acabou o meu psicológico, acabou tudo. Vamos, Souza, vamos, Souza. Eu já te entreguei, mas eu vou te carregar pra vitória, Souza. O que tu acha disso se eu te carregar pra vitória agora, Souza? Me carregar pra vitória, eu te perdoo, Colanete. O que seria impossível agora. Calma, eu precisava ter te passado. Tudo bem, eu vou te passar depois dessa... Passa depois dessa curva, pra te poder me chupar. Vai lá, vai lá. Não, não dá também, esquece. Não dá, não dá, não dá. Aqui vai ser difícil você me passar. Você me deu um pó errado, cara. Você é maluco? Velho, chat, esquece a recuperação. Vou tentar passar aqui. Recuperou na ação. Passa aberto. Tô passando. Acabou a minha playlist. Ai, nem fudendo, velho. Então toma, não perdi. Não perdi a playlist ali. Eu não vi que acabava ali. Ah, mas chat, a gente... Acaba num lugar estranho. Não vamos chorar pelo leite não fervido, né? O colonete me fez ficar 10 segundos de cabeça pra baixo. A gente fez a mesma coisa que o Souza faz, véi. Suja o cara e fala com a voz mansinha. Cara, mas pior que... Ai, perdão. Cara. Não, cara. Mano, se faz pra fuder alguém, eu fuderia o colono. Mano, você acabou com a vida. Você acabou com a vida do Bodão. Ah, não. O Fredox tá muito de chiceirinho. Deixa que o Bodão reclama. Se ele não se importou, você fica quieto. Essa não foi uma das minhas melhores sujinhas, mas foi uma das que eu mais me diverti nos últimos tempos. Esse é o cara, velho. Não, eu pensei bem que você se divertiu. Você me deixou meia hora no ar. Eu caí. Quando eu ia me recuperar, você me tocou da pista. Foi duas sujinhas. Porra. Inacreditável. É o seu sirigueijo com uma espingada nas costas. Presta-se a matar o Bob Esponja lá na casa de abacaxi dele. É só a frente do jacaré. Cortaram o jacaré pela mentira. É o busto dele. Tá bom, viajei. É o jacaré. É pajacu. É um cachorrinho fazendo nadinho de cachorro. Ele tá assim, ó. Você aprovou. Caralho, eu vejo. Eu vejo. Cara, aprova, aprova. Ó o pincinho ali em cima, patinho. Tá na quase. Exato. Eu vejo. Exato. Cara, é porra. Não cai fora. É o Mufasa. Desimplorando pro Scar salvar ele. Meu Deus, cara. O Mufasa virou um tamandoá. Circuitinho simples. O traçado da pista indica o número de voltas. Quem vai escolher? Eu vou escolher. Colono. Colono. Por quê? Sabe aquele... Sabe aquele... Você já viu aquele meme? Que é tipo o leão de massinha, todo torto. No rei leão. Já, já. Então, é esse daí que eu tô falando. Cara... Você puxou longe. Ó, que moço. Escolha, 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 escolha. Cara, não é possível que o Jacota vá escolher o carro errado de novo. Ele escolheu o carro errado de novo. Ele escolheu. Mano, ele tinha uma opção só e ele escolheu errado. Jacota é insuportável. Caralho. Eu sou ruim de escolher, galera. Vamos tacar ele na pista. Não é possível. Olha o diferencial ali, ó, do 4x4. Caralho. Olha o... Olha o Souza. Olha o Souza. Filho do mal. Calma, calma. Ajeitei, ajeitei. Era só uma ultrapassagem. Olha o Souza. Foi mal. Agora eu viajei. Agora foi sem querer. Freia, freia, freia. Eu tentei frear, só que você bateu aqui, né? Curva muito íngreme. Ok? Ah é, Jacota? Você quer comprar essa briga? Não, cara, não. Masconi que tô. Você vai se arrepender. Marginal que tô. Marginal que tô. Filha da puta, Marginal. Pois é, mano. Cara, perdi a linha ali. Lost the line ali. É, lost the line ali. Freia muito aqui, ó. Down the base. Freia muito aqui, freia muito aqui. Down the base. Down the base. Ah, cada mojinha cota. Ah, meu monso. Meu monso. Mas tá bom, cara. Eu tinha visto que ele tem... Ele tá inconsequente. Tá vendo que ele tá inconsequente? Esquerda tá aberta. Não sei diferenciar o botão do fretoca, cara. Tá indo pra escadinha. Que? Também não consigo. Calma, tá muito feloz. Tô muito feloz. Freia! Agora tamo bem. Agora down the base. Nossa, tá vendo que tinha umas capi... É, deixa que ponto é. Nossa, freia. Quase caí aqui. Olha o botão. É foda. Nossa, não vai dar aqui. Deu, meu Deus. Eu fiz um cavalinho de pau. Impressionante, véi. Quero ultrapassar aqui. Você vai ter que abrir pra mim, Tirella. Vem cá, toma. Caralho, eu tô encostado. Você quer que eu abra mais? Eita, foi mal. Consegui freia. Meu Deus do céu! Que que isso? Eu taquei o Tirella no fretoca foi mal. Ele tá inconsequente. É, tá consegui o Tirella no fretoca foi mal. O LONETE TOMA! Tá tudo bem entre nós, velho. Envolveu... Envolveu o Tirella no fretoca. O LONETE não tá nada bem entre nós, cê sabe. Fica tranquilo. Eu tava tão bonitinho com você hoje. Você me paga uma sujinha e depois outra de graça, pô. Toma. Te ajeitei. Calma, calma. Ajeita aí o cara aí. Ó, a brinde pau de leves. Tá todo mundo muito perto, né? Tá perigoso. Não dá, né? Não dá, né? Tá impressionante não ter dado merda ainda. Essa caminhonete é estável. Tá todo mundo feliz. Ela é estável. Ela é 4x4. Não dá, né? Pra que é que tá feliz que não deu merda, Hayashi? Tua vizinha. Tá muito satisfeita. Tá difícil passar, tipo... Calma, Hayashi. Tu não respeitou aqui, cara. Agora tu tem que dizer... Cara, eu tava sendo empurrado na bunda, cara. Tava sendo empurrado na bunda. E você, ó... Agora o arrombadão foi embora. Agora... Não, mas vocês vacam aí. Mano! O Tielo vai pra esquerda, porra! O Tielo é maluco. Ele só anda reto, gente. Calma, tá vendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu freiei, mas deram em mim. Eu vi, eu vi. Eu freiei, mas deram em mim. Aí é foda, porra. Caralho, Tielo que fechou, velho. O Fredox não freia. O Fredox não freia, não freia. Ele vem de propósito, cara. Inimigo do freio, inimigo do freio, inimigo do freio. Tira o Fredox! E sabe o que que tu fez, Fredox? Tu fez o arrombadão disparado, deixa eu te passar. Não vai me passar. Vamos pegar o arrombadão agora. Esse como assim, arrombadão, velho. Não fez nada pra ninguém nessa. Quem será o arrombadão? Só pro Jacota, mas ele fez pra mim também. Ele vai em mim. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Foi justo também, mereci. Eu mereci, eu mereci. Eu mereci, eu mereci. Você mereceu, você mereceu. Eu confesso que eu mereci também um pouquinho. Nossa, quase que eu dei no... Tá ligado? Os dois mereceram. Eu acho que foi justo, né? Tá ligado? Ah, cara. Tu não merece nada. Exatamente. Olho por olho, bunda por bunda, é? Sim. Ó, chegamos no arrombadão. Continua sendo olho por olho, né? É verdade. Só olho de trás. Que isso, cara? É verdade. Eita, gente. Olha como é que ele é. Não, eu cheguei, chegamos. Cara, ele deu certo pra nós dois. É que o cara conserta, é que o cara conserta. Simplesmente tá acontecendo tudo. Gira o raiagem pra acontecer mais coisa na live dele e o povo ficar rindo. Eu e o Souza, vambora. Posso dar um totózinho no Souza? Não, é isso. Não, o Souza pode. Ele falou que não, ele falou que não. Ele falou que não. Ai, a bunda. Cara, pior que eu freiei, mas eu peguei o vácuo dele. Nossa, velho. Ui. Olha, Colanete. Respeito que chama, Souza. Respeito que chama. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica à vontade. Agora eu tozinho pra te dar o espaço. Cara, o effect é incrível. Olha que bonito, olha que bonito. Isso é respeito, Colanete. Papo reto. Fecha o raiagem, senão ele vai passar e vai ficar em primeiro. Fecha ele, fecha ele, fecha ele. Tem outra volta, pelo amor de Deus. Fecha, 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 fecha. Toma. Eita, 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 Fred Quacks. Só um totózinho. Será que a gente dá um monchega pra lá no Fredox? Não, eu não preciso. Joga na árvore ali, ó. Caralho. Fregou mesmo, velho. Caralho. Você fudeu o Bodão. Meu Deus. Gente, que isso? Você fudeu o Bodão, Colanete. Você fudeu o Bodão. Aí, ó. Sobrou com o Bodão. O bagulho não tinha nada a ver com ele. Coitado, o Bodão. O Bodão ficou se fudendo. Você não quer que quebre o mercado aí. Vou dar um totózinho aqui, ó. Não vou não. Vai lá, abre a... Ih, abriu dois lados aí pra vocês. Ó, calma. Não freia no japonês. Eita, o Colan não freou em mim. Não freou em você. Vai, acho que foi um acidente. Mas eu não vou dizer que não fiquei feliz, cara. Ah, é? Caralho, olha esse mu... Ah, nossa senhora. Foi um acidente, juro que foi um acidente, cara. Foi um acidente, juro que foi um acidente, cara. Nunca mais tenho dó. Mas tu ficou feliz. Fiquei. Era pra você ter ficado muito triste. Fiquei. Houve muita felicidade no... No acidente. Cuidado, vai, acho que acidentou. Ah, não. Ah, eu já acreditava. Perdi. Pariu, cara. Acabou minha playlist. Eu também, velho. Perdi o checkpoint, velho. Não, Fredox. Não vai passar. Ah, não deu. Agora fudeu. Ah, agora já era. Não vai. Gira ele, Fredox. Gira ele, Fredox. É só chance. É só chance. Lindo, lindo. Não vai dar. É. Meu Deus, cara. Eu tentei. Eu tentei. Ah, valeu, valeu, valeu. Eu tentei. É que é difícil virar essa caminhonete, cara. Ela é muito pesada. É, mano. Eu não sei como ele não caiu ali. Porque eu usei o peso corretamente. Eu usei o meu peso. Cala a boca. Foi uma cagada de todos os teios. Nem sabe o que você fez. Usou o peso. Inacreditável, falando. Sabe o que é o mais legal do Hayashi? O Souza ficou lá atrás. É. Mentira, Souza. Foi sem querer, cara. Foi um acidente de... Eu acho que tu fez uma cagada na curva. Tu pagou 50, girou de graça depois. E agora girou de novo. Hoje eu te girei e parei. Te esperei. Pra gente ir junto. Ele fez isso. Hayashi, ele fez isso, cara. Tá mudando, hein, Souza? Eu tô com sentimento de culpa, Hayashi. Pra você vir. Ele me girou sempre. Ele me esperou, cara. E olha o que ele faz. Mas foi sem querer essa última. Eu fiquei feliz dessa. É bom, né? A minha foi sem querer também. Mas tu falou que ficou feliz. Tá, né? Better now. Olha que corrida complexa. Caralho, várias curvas nessa corrida. Ai, avião não. É o pau do marginal numa cirurgia. Caralho. Que porra. Que específico, né? Que bonito. Que específico. Investigue o que há dentro do pendrive nipônico. Recomendo fantasma, mas não é obrigatório. Na primeira parte só vai no toquinho e com menos velocidade o possível. Mesmo se aplica a parte do avião. Sem fantasma, né? Sem fantasma. A gente aqui é... A gente vai escolher, inclusive. Eu vou escolher. Jacota, perfeito. Não, não vai escolher porra nenhuma. O carro que o Jacota escolher, eu vou escolher o contrário. No final vai estar todo mundo se xingando. Xe xereca, xe xerefa, ou o que? Quero de penetrator. Eita. Nossa. Não, eu vou de R e S e B. Falamos de exterminador. Jacotista é em cara de se penetrator, eu viajei. Eu não tô achando P. Cadê o P? Cadê o P? Cadê o P? O P tá depois do R. Viajeu, viajeu, viajeu. Não, pera. Peguei R. Antes. É depois do W, burro. Ah, é. Viajei. Porra. Caralho, mano. O cara faltou na aula de inglês, velho. Pô, friend Cox. Se eu tô debaixo da pista, gente. Se eu tô debaixo da pista. Se eu tô debaixo da pista. Eu tô com problema. E se eu te penetrar, né? Cara, o Jacotita tá ficando errado de novo. Tá não. E ele que escolheu, né? Bizarro, mano. Mano, é inacreditável. Ele escolheu um carro e foi com outro. O cara pegou o penetrator errado mesmo. Ah, não é inacreditável. Não é possível, velho. Caraca, eu saí com a porra essa. Eita, gente. Alguém me ajuda. Meu Deus do céu, eu não sei usar isso aqui. Nossa, que isso. Nossa, tem que descer sem morrer. Meu Deus, acho que eu morri. Isso é difícil pra caralho. Paraquedas é o ar. Nossa, não. Eu bati. Nossa, eu lembro disso aqui. Isso aqui é hard. Nossa, aqui é foda. Ah, eu bati e morri. Porra, tava no finalzinho de boa, galera. Tem que ir com a mão na manha. Que boa. Ok, aqui tá boa. Nossa, o fato é que mesmo quando você abre o paraquedas, você bate e você morre. Nossa, isso é hard. Isso é hard, meu. Gostei. Isso aqui é impossível. Como que abre o paraquedas mesmo? Não esqueci. No controle é o ar. Ah, então tá bom. Ai. Mas você não pode abrir aqui em cima, não. Você tem que ir no descida livre. É. E abre só lá embaixo. Perfeito, perfeito. Eu morri. Merda, velho. Desculpa, 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 chat. Desculpa, chat. Hard, hard mesmo, hard mesmo. Não sou capaz, eu acho. Acho que eu vou ficar aqui a corrida inteira. Eu não chego, não chego. Ah. Eu fui, eu acho. Ai, para, não aperta B, não aperta B. Caralho, quase que eu consegui. Não. Não, não é possível. Eu fiz tudo e ele... Calma, tá tudo bem. Meu Deus, eu não posso nem falar senão eu vou gritar. Caralho. Difícil, hein. Mano, inacreditável. Ai, ai, ai. Consegui. Ai. Volta. Volta para trás. Ai, faltava um centímetro. Pera, acho que eu não passei do primeiro buraco ali, mano. Eu não passei do primeiro buraco ali. Ai, mano. Pode ir um pouquinho para frente. Trolei, Márcio. Trolei. Trolei. Ai, mas deu bom. WTF. Ele é estreitinho? Foi o que ela disse? Nossa, cara. Eu passei de tudo e bati no meu último. Realmente, velho. Nossa, cara. Olha aí. Já passou. Ele tá lá na frente. Não falou nada. Trolei. 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 Toma. Toma. Que? Ganhei. É preta infinita. Caralho, já? Toma. Toma. Ah, não, não. Trolei, chat. Acabou a minha playlist. Não, não. Trolei, chat. Meu Deus, chat. Eu só tinha dois. Eu só tinha dois. Calma, chat. Toma, capitão. Pô, olha esse spawn, cara. Não, não é possível. Eu fiquei uma hora aí. Um minuto meio. Não, não. Ela é difícil. Gostei da corrida. Essa tela preta tá bom. Bom, perdemos o primeiro pro Ferdaux, mas tá tudo bem. Aqui já era. Tela preta infinita mesmo. Inacreditável, velho. Tem que ser first person. Ah, não. Vai. Ui. Vamos esperar ele, chat. A gente pode se dar o luxo. Ah, não posso, não, porque eu sou maluco. Olha o pendrive. É com a sua luma. Com a minha logo, pois é. Nossa, isso é tão old que é a logo antiga, velho. Puta que parou. Agora mais uma tela preta infinita. Tô com dificuldade aqui. Tá de controle, Jacu? Tá com controle ou tu tá sem controle? Não, não foi, não. Tô com controle. L1, R1. RB, LB. Com os teus amigos. Ah. Tá? Ok. É, não são muito meus amigos. Não, assim, tu tem que saber o malambrado. Fazer a manobra. Pior que eu chego lá embaixo. Cheguei a ficar lá embaixo isso aqui. Mas use os RB, LB. O timing. O problema é o timing do paraquedas. Corridinha, mana. Que corridonha. Vai, usa RB, LB. Usa RB, LB. Usa RB, LB. A gente tá dentro do pendrive, olha. Agora vai. Não, não, seu amor não precisa ligar paraquedas. Você pode cair direto. Mas eu caí, eu morri. Da hora, da hora essa corrida. Caralho. Muito bom, muito boa essa corrida. Vou conseguir completar. Ah, agora vai. Eu não consegui passar do buraco. Ah, mas eu passei do buraco agora. Oi! O cara é uma mula, chat! A mula 2.0, Jacu. Tá bom, tá bom. Fazer o que, né? Fazer o que? Boa corrida, boa corrida. Porra, eu tinha passado, eu fiz o primeiro passado paraquedas e fui uma mula. O Jacu tá passando necessidade, velho. Não, agora nem tô jogando mais. Nem tava jogando mais ali. O cara quer ir ver o Corinthians, mano. O cara gosta de Corinthians. Ele vai ver o seu lado jogando bom. Onde que vai ser? No Itaquera? É. Ah, o Fredox vem junto. Ah, então acho que eu vou, mano. É, do lado de casa. Não dá, tem que pegar ingresso. Caralho, Fredox. Ah, tem que pegar ingresso? Achei que era livre. Esgotou. Esgotou em cinco minutos. O personagem do Fredox parece com ele. Ah, pelo amor de Deus. Agora parece, né? É um daqueles casos. É um dos casos. Tá bom. Então tá, né? Essa eu não gostei. Então tá bom. É um passinho do volante. Não tem. Pra você também mandar. Ah, tem vizinho. Nossa senhora. Na arena o FPS é pior que no padrão. Vai ser horrível. Pior que é melhor. Isso que eu quitei. Isso que eu quitei. Isso que eu quitei. Ah, pelo amor de Deus. Eu quitei sem querer. Apertei os botão. Aquela combinação de botão. Vai, invita. Boa X. BBA. Boa X. BBA. Mazda. É... Aproximadamente 15 a 20 segundos por volta. Sim, outro NASCAR. Sim, menor ainda. Cuidado com a parede da direita. Eu coloquei manualmente próprio por próprio, mas mesmo assim tô agarrando. Talvez sejam as rampas na frente dos carros. Quem vai escolher. Espera aí, espera aí. Tô esperando. Tô esperando. 48 segundos. Não, calma. 15 a 20 segundos por volta, então cada 3 voltas 1 minuto. 5 minutos de corrida. É... É... Ok. Homem era duas voltas, arena. Fala o carro! Qual carro? Boa, Jesus. Meu Deus, olha esse carro. Eu nem cheguei ainda. Caralho, eu vou foder com tudo. Sascuate que futuraço. Sascuate que futuraço. Sascuate. Tô esperando, tô esperando, tô esperando, tô esperando. Segura, segura. Segura aí, segura aí. Sascuate. 40 segundos. Eu acho que dá certo, né? Eu tô preparando sessão aqui, agora eu fui. Sascuate. Pode escolher. Nossa, não é possível isso aqui. Sascuate futuraço, filho. Sascuate futuraço. 15 voltas disso aqui, Tielo. Pelo amor de Deus. Eu não sabia que ele ia escolher isso. 15 voltas são pra vocês. Ih, tá travado aqui, tá? É uma tortura, é normal. É normal. É normal. É normal. A arena sempre trava. É que travou, legal. 15 segundos. É normal, é normal. A arena é normal. Seu filho da puta, tá escutando um caralho. Calma. Cara, cresci. Viajei, viajei aqui. Lost the Line, perdeu a linha, perdeu a linha. Xinga ele, cara. Xinga ele, xinga. Xinga as pessoas, mano. Ih, eu tô errado aqui, ó. Eu tô sentindo tudo errado. Nossa, é a corrida do relâmpago Marquinhos. Marquinhos aqui. É uma oval. Só que com essa merda. Uma barulheira, uma barulheira. Ela é uma vaaaalca. Cara, é rápido e tal. Com licença, com licença. Rapidinho mesmo. Nossa, eu tô jogando tipo 30 FPS. Controlei a aceleração. Pensa que se fosse com carro que... Meu Deus. Eu sou, velho. Predox, velho. Ah, mas o cara não vai me trovar, velho. Mano, foi. Você bateu na minha roda, velho. Quer dizer, uma tinha roda na tua. Cara, você bateu na roda na minha. Não, eu não peguei o checkpoint, ó. Pera, eu tô por cima, tô por dentro, tô por dentro. Olha, 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 olha o colô. Impregou passoso. Vou ficar em cima, vou ficar em cima. Olha o passoso. Nossa, o cara caiu ali, cara. O cara tá achando que é Tony Hawk. Tony Hawk. Eu caí, né, colô? Caiu ali, ó. Sabe o que aconteceu com ele, Fredox? Isso aqui, ó. Caraca, tudo na puta. Vai tomar no cu, cara. Ah, Marcio, vai se fuder. Caraca, se eu chegar nele, ele tá fugindo. Caraca, se tem alguém na frente. Tá sujando todo mundo sem... Como se fosse nada, velho. Como se fosse sujinhas, filha da puta. Paga. Cara, você foi divertido. Ele nem mandou, tá pago. Não tá pago nada, não foi uma sujinha. Jacu, eu e tu aqui tamo de bem, ó. Tô de boa, tô de boa. Suja ele logo. Que barueira. Até cê dar uma em mim, ó... Jacu, vai ficar aqui fudendo. É, eu tô só fudendo o Jacu. Tô esperando só. Eu e o Jacu somos bons amigos. Incrível. Tô tranquilo aqui. Jacu, a gente tem que fazer um troca-troca, Jacu. Tirei o dedo, vai. É uma boa, né? É uma boa. Vai! Soca o dedo! Ah, ele. Tô passando o Tielo. Jacu, os caras chegaram e eles tão bravos comigo. Aí não é o meu problema, né? Não é possível. Ah, Tielo. Não, é sério, Tielo. Eu vou até sujar ele. Vai se foder, mano. Agora pode, eu vou fazer o quê? Ah, mano, o Tielo parou, velho. O cara quer passar, né? Ai, Badal. Pé calma, Fred Quartz. Tô brincando com ele. Eu vi, eu vi. Foi a porra do Polona. O Tielo fica trolando os outros e acha que tá bonito. É, acaba logo. Acha que tá arrasando. Acaba logo. Acha que tá arrasando. Acaba. Ó os dois, ó os dois. Vai sobrar. Não sobrou, cara. Glória a Deus. Tá bom, vambora. Vambora, hacha. Eu achei que eu não ia recuperar só. Tem volta pra caralho, né? E se juntam. Podia acabar logo. Tá metade ainda. Por que esses caras vão fazer alguma merda e vai sobrar pra mim? Eu tinha falado, né? Eu tinha falado, né? Pra mim o FPS tá bom aqui. Aqui tá melhor. Aqui tá melhor. Aqui tá melhor pra mim. Eita, eita. Ah, não. Ah, não. Olha, os caras estão se juntando. Olha, eu tentei consertar depois. Eu tentei consertar depois. Meu Deus, cara. Eu fui desviar pra não foder ele. Eu não precisava pra mim, Sousa. Eu não tava nem desviando. Agora eu vou desviar em você, Sousa. Agora eu vou desviar em você, Sousa. Fudeu, a gente vai ficar retorno otário, mano. Bora, Sousa. Caralho, mano. Inacreditável, cara. Bora, Sousa. Vamos trocar. Mano, vamos de boa em mim mais três aqui, velho. Vamos se mamando aqui. Bora. Ui, Bodão. Tirei o pé. Tô aqui pra baixo aqui. Tô aqui pra baixo aqui. Tô embaixo aqui, Sousa. Vai, passa. Bora, 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 bora. Eu vou abrir aqui pro... Vai passar um espaço, mas tá difícil. Difícil, difícil. Só a roda da fita inteira. Eu tô embaixo, eu tô embaixo. Escolhe um lugar em cima só. Eu vou chegar e pode ir na frente. Pode passar. Desce. A gente precisa trocar, senão... Eu não consigo... Eita, porra alto. Que isso? Que isso? Que isso? Eu fui embaixo aqui. Deve fazer passar na meia aí. Tupa e vai, Bodão. Meu Deus, tô imprudente. Ah, não. Não é possível que de novo eu bati em alguém. Pede desculpa, Jacota. 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 Pede desculpa, seu filho da puta. Você me rodou e ficou rindo. Sai de mim. 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 Eu vou dar e você. Eu vou dar e você. O Fredox me gerou. Ai, seu filho da puta. Eles se bateram. Se bateram, se bateram. Pera, cuidado que eu não bateram. Só vou lá, vou lá. Não foi sinquereiro. Inacreditável. Cara, tava tudo bem, mano. Vocês três aí na frente se batam. A gente não vai se bater, a gente não vai se bater. Ai, caralho, velho. Ai, que inacreditável. Ih, tem um retardo atalho ali. Não, não, é retardo atalho. Eu falei, ué, cala que tem mais outro, né? Retardo atalho, mano. É, o Fredox me rodou e ficou quietinho, olha lá. Foi sem querer. Foi sem querer. Ué, que isso, cara, explodiu. Eu simplesmente explodiu, eu simplesmente explodiu. Ah, isso é coisa da arena. A arena, o seu carro vai tomando um dano, tipo, invisível. Caralho. Caralho, velho. E aí, do nada, você explode. Você não tem como saber quando que isso vai acontecer. Caralho, que incrível. Caralho, os caras chegaram mesmo. Não, não, não. Sai, 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 vamos. Ai, quase não consegui. Consegui se ganha em segundo. Eu queria ficar em segundo. Eu só não acreditava. Depressão profunda, mano. Foi bonita. Caralho, acabou de aparecer no telão a Michelle Obama de biquíni. What the fuck? Fantástico. What the fuck? Eu juro, eu juro que era ela. Bem fodendo. Não, não é possível. Eu vi que tinha uma mulher de biquíni, mas não sei se era a Michelle Obama. Igualzinha, cara. É idêntica a Michelle Obama, é idêntica. Inacreditável, velho. Olha lá, a gente pegou na bola e levantou. Olha, o pior é que eu bati sem querer no tia Law, por causa do bagulho, fudiu o tia Law. Tá, Fredox, tá, tá, Fredox. Vai lá, vai. Vai lá jogar da Diva de Light, vai. Vai lá jogar da Diva de Arena já feitas, né? Isso! Aí, ó, o carro foi bom, porra. É, ele era rápido. Foi divertido. Cara, imagina se fosse um carro com outra arena. Ai, meu Deus, é de novo arena. Outra arena? Arena não, mano, Infected. Você tá infectado, mano. Ah, não, por que que o Infected não enfia essas arenas na bunda dele, porra? Com todo respeito, Infected. Cara, vou te falar uma coisa. Ruim não foi a corrida, não. Eu me diverti, mas ela é uma corrida genérica, né? Eu não me diverti. Não, corrida é uma merda. Simplesmente exploda e foda-se. Ela é genérica. Em nome da satisfação nenhuma. Doze voltas de Dominator levam aproximadamente quatro minutos. Observação, a noite tá bugada no criador, mas tá funcionando nas corridas, pelo menos por enquanto. A volta na real tem 0,77 quilômetros. Quem vai escolher? Eu vou escolher? Pode escolher. Você vai? Tá bom. Quer dizer, não sei. Então escolha. Eu sei, mas sei lá. Tá faltando eu. Fiquei com dúvida. Faltam eu também? Fala aí, Hayashi. Eu. Foda-se. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho. Agora ele foi fofinho. Na última ele foi meio bravo. Só tem uma escolha possível, Hayashi. Aham. Aham. Calma. Eu não tô aí ainda, de novo. Hum, ele vai foder. Cara, tem um carro novo aqui, Hayashi. Tem um carro novo, tá? Só pra usar. Tem mesmo. Calma. Calma. Não conheço. Pra mim todos são novos. Eu escolherei esse aqui. Esse Slamvã Apocalipse, ele é novo? É o Brutus. É o Brutus. O nome de Brutus. Opa. Era ele que eu ia escolher. É Hot Wheels total. É muito Hot Wheels. Aquele Slamvã Apocalipse também é novo, não? Slamvã já tinha, não sei se é Apocalipse. Já tinha. Eu não sei porque, mas a arena tem algum problema com o meu PC, velho. Tudo na arena pra mim demais. Ah, mas é bem ruimzinho. A FPS é ruim, os loads são lentos. O load é lento pra todo mundo. Não, mas pra mim é mais. Será que tem alguma coisa, velho? Não tem, cara. Porque tu tá de AMD ainda, não tá, Hayashi? Tô de AMD. Eu também tenho AMD e não tá tendo isso, não. É, eu também. A galera da AMD não tá tendo problemas. Tu é Intel, seu arrombado. Inacreditável, tá? Sabe o que foi, né, Souza? Pode ter a ver com o Serrou, sei lá. Que tá é ruim. Racho, eu vou tentar não te dar com a minha ponta pontuda na ponta. Ah, é verdade, né? O Jacu não pensou do mesmo jeito. O Jacu não pensou do mesmo jeito. Quem falou inacreditável. O Jacu vira bem. O Jacu disse, porra. Não, eu falei inacreditável. Nossa, tem que voltar, hein. Bodão, vamos fazer um acordo, Bodão. Eu nem encostei em você, não me fode. Cara, eu nem encostei em você. Essa corrida é quase um remake da outra. Ainda mais que tem uma pontinha pra fuder esse carro aqui. Ele virou sozinho, Souza. Ele virou sozinho esse merda. Mentiroso, cara. Cara, olha o crítico. Vamos botar ele na cu também, senão ele vai ficar puro pra caralho. Eu nem encostei em você. É verdade. Hayashi, ó. Tu entrou num acordo de cavaleiros sem botar a ponta na bunda do outro. Sem tudo. Você não pode estar quebrando o seu mercado. Só isso. Se fodei, Jacuti. Cara, eu nem encostei em você e seus filhos da puta. Filho da puta. Exato. Eu tô querendo que a gente corra sem ficar se troco batendo ou roubado. Exato, mas é isso que eu vou fazer. Você não precisa me justificar isso. Isso é o mínimo esperado. Você não tem que achar que eu vou te elogiar por fazer isso. Tem que me elogiar. Me elogia por eu não estar sendo... Não estar seguindo o meu alinhamento de chaotic evil. Vindo dos colonos, isso realmente mereceu elogio. Cara, eu tô achando que não tem ajuda nessa. Simétrica. Eu tô relativamente rápido aqui. Esse carro... Eu tô chegando. E tipo... Eu tô sozinho. Mas definitivamente tem vácuo. Ai, caralho. Encostei? Não, não. Eu achei que você ia passar por um lado e se eu tô louco. Eu preciso de uma chupada na minha bunda aqui, mano. Ah, eu chego. Tu tá longe? Vai, Bodão. Chupa a minha bunda. Cara, eu vou tirar o pé. Ah, não vou tirar nada. Tira o pé. Cuidado, Bodão. Não, não precisa não. Se tu botar a tua bunda na minha bunda, eu não posso tirar a ponta da minha bunda. Ai, meu Deus do céu. Entreguei o... A gente tava longe. Esse carro não dá pra soltar a ponta? Tem carro. Rápido demais, rápido demais, rápido demais. Então sai. Freiei, freiei. Freiei. Filho, você tem que passar no nosso meio. Abre. Vai, vai, vai. Não consegui, não consegui. Não tô sabendo fazer curva com esse carro aqui. Passa na reta. Não tô sabendo fazer curva com esse carro. Abre bem a curva, Sousa. 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 O Tchelo tá chegando, os caras tão chegando. Mas quem te fudeu. Vamos, Sousa. Vem cantando. Tendo que eu nem gostei em você. Eu vou tentar ir bem por dentro, Rayash. Eu vou ir bem por dentro pra ti também ir por dentro. Cara, não tô pegando pra cá. Mais por dentro, mais veloz a gente vai. Vai bem por dentro agora. Já era pra mim. Tem que ultrapassar, ultrapassar mesmo. Pode ser nessas retas aqui, não pode ser na curva. Eu tô chegando já. Ah, o Sousa chegou e ele meteu a bunda em mim, cara. Ele meteu a ponta na bunda. Não, colono, não me fecha. E o Tchelo tá alucinógeno. Eu? Só pensa em não enfiar a pontinha na bunda dos caras. Olha, Rayash. Ele enfiou muito mais que a pontinha. Caralho. Tava merecendo. Tava merecendo. Ainda faltam três voltas, mas... Tava merecendo. Vamos trocar, colono. Vamos trocar e pegar ele, colono. Vem, vem, vem. Vai bem por dentro, mas não muito. Ai, tá, tá, tá. Pega o meu Apex. Eu já aprendi o Apex. Ah, perfeito. Se for muito por dentro, você se fode agora ou aconteceu comigo. Vai. Ai, Tchelo. Segue o meu Apex, segue o meu Apex. Aham, aham, aham. Tô seguindo, tô seguindo. Agora vai por dentro. É, não dá pra perder velocidade, né? Vai por dentro, vai por dentro, vai por dentro. Por dentro. Não, não deu. Dá uma tiradinha aí. É, vou tirar, aham. Senão a gente vai ser prejudicado. Ih, Sousa Sol já chegou. Vem Apex. Vem Apex. Vem Apex. Vem lá pela curva da minha vida. Mano, você pegou uma velocidade do nada. É porque eu tô na Apex, tô te falando. Direita, racha. Vai. Ah, deslizei um pouquinho, colono. Deus. Não deslize, não perca aquele milímetro. Eu acho que eu fiz a melhor volta agora. É, não tem. Fez mesmo. É a última volta em colono, só lembrando. É o jacuti ali? É o jacuti ali. É o jacuti ali. Atrasadíssimo. Ele vai ganhar a corrida. Vai. Não, não faça isso, cara. Relaxa. Jamais, jamais. Ih, o que aconteceu? Ele explodiu de novo. Boa, Bodão. Boa, Bodão. Boa. Boa, Bodão. O Sol já morreu de novo, hein? Mano, ele explodiu literalmente, faltando tipo assim. Eu tirei terceiro. Cinco metros pra acabar a corrida. Eu? Ah, não, eu que ganhei. Ah, tá. Fantástico. Amorrabei. Mano, ele simplesmente explodiu, velho. Ele levou dois. Foram dois, né? Não sei se tu percebeu. Foi igual na outra, mano. Não, mas sabe? Sabe? Cara, isso é perfeito. Isso aí só acontece com quem bate muito. Por que que ele bate muito? Porque ele suja os outros, né? É verdade. Aquela batida que tu me deu, Sousa. Exatamente. Foi um karma isso aí, tá? Porque é o dano que seu carro tinha no momento. É o karma. É o karma pra caralho. Desgraçado. Caralho, Racha. Olha a diferença de tempo pra gente. A gente tava colado. Caralho, pois é. Eu até achei que eu tinha ganho. 20 milímetros. Caralho. Fora de rir do bagulho sério, cara. Pensa, cara. E o Bodão coringou ali. O Bodão tava passando mal. Alguém me chama o Samu pro Bodão. Você explodiu também, Bodão, ou não? Foi ele. Não, não. Pior que não. Só foi só ele. Ele morreu. Mano, foi que nem comigo. Foi que nem comigo. Foi que nem comigo. Eu só dei um totó nele e literalmente explodiu na minha cara, velho. Fora de rir do bagulho sério, cara. É um obelisco. Tá sem clima pra dar isso. Não, é uma machete, um facão, pô. Gravata. Pode ser também. Também, mano. Ai, tá desfuando. Essa corrida é algo único. 10 segundos por volta e oval. 22 voltas dá uns 4 minutos já contando com as sujinhas. Essa corrida tem um grande potencial pra virar uma das mais divertidas pra quem assiste. Quantas voltas será que o Sol7 consegue levar nessa corrida? Nenhuma. Quem vai escolher? Só falta o Bodão. Quem escolha? 22 voltas? Oval? Oval. Então vamos rápido nessa. Não parece oval, né? Não parece. Bom, eu vou confiar na descrição do Infected que ele é confiável. Vamos de... Nero personalizado. Perfeito. Nero custom. Nossa... Eu não tenho custom. É... Eu acho que tem, porra. Tem, tem. É padrão. Ah, ganhei meu dia. Puta merda. Tá, tá, tá bom. Jogo, jogo. Só usa muxoto ali. Ah, é essa corrida. Corrida. Meu Deus. Ah, eu lembro dela. Cara, essa corrida dá pra literalmente fazer pelo All Run, tá? Essa corrida... Se você subir na parede, você consegue fazer pela parede. Só vou fazer... Eu não mantei, hein? Olha o Fredor. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso, porra. Eu tô aqui. Ó, pode me passar por fora, por favor. Olha que desgraça. Essa é embaixo aqui, velha. Mano, é muito rápido. Eu sou rápido. Eu sou rápido. Meu Deus do céu. Não dá pra fazer não, gente. É não, não é o ideal fazer pela parede, mas dá. O desenho não é real, né? Não é real. Chat, por que que não tem ninguém na minha frente ou ninguém atrás de mim? Cadê vocês? Uau, Fredor. Eu bati, viu? Deu uma chupa treta ali. Eu percebi. Chat, eu tô correndo sozinho. Acho que eu caí. Caiu. Ah, meu Deus do céu. Ah, perfeito, perfeito. Como é que chama essa mula, chat? Retarda, otário. Meu Deus do céu, tô passando em cima. Ah, é? Não tô mais. Ah, é? Cara, o beck é gostoso, Sousa. Sousa, é viciante, Sousa. Nossa, que tragédia. Que pariu. É viciante, Sousa. Não é viciante, Sousa. É bom pra caralho, é bom pra caralho. Ai, o carro não volta, mano. Tem duas mulas ali, eu vi. A luz alta ali, a luz alta. Ai, quase firme era. Caralho, já tá na volta oito. Tá na volta oito, reache, hein? Acabou um segundo. Caralho, hein? Meu Deus. Meu Deus, Thiago. Caralho, Fredó. Tu é maluco, cara. Caralho, Fredó. Caralho, Fredó. Perdi uma velocidade. Ele tá em consequência. Ele tá em consequência. Ele tá em consequência. Tô falando na parede. Meu Deus, Thiago, Thiago, Thiago. Olha que colôda tá fazendo com o Japutis, véi. Não, eu fiz. Eu não tô com o Japutis, véi. Não, não. Não foi ele, não. Não foi ele, não. Foi acidente. Foi acidente. Foi acidente. Foi acidente. Foi individual. É, foi individual. Não foi coletiva, não. Pegar vácuo não dá pra fazer, o carro sobe. Cara, é fora porque você não sabe o que tá vindo pós-curva. Você não consegue enxergar, véi. Então, tipo, se tem alguém virado, você só vai bater, mano. Foi assim que... Exato. Foi assim que eu fudiu o Tielo duas vezes, véi. Eu botei duas voltas no Souza. Souza, acho que não é muito eficiente essa corrida. É, eu acho que não tá funcionando. Essa tua tática, cara, com duas voltas que eu já te dei, eu acho que não é muito eficiente. Eu acho que não é muito eficiente. Eu acho que não é muito eficiente. Ah. Tá sem ajuda isso aqui, ó. Eu vou desistir. Fazer de vez em quando, tudo bem. Mas não ficar aí pra sempre. Eu achei que eu tava rapidão. Tu tava arrasando, né? Achei que eu tava arrasando. Achou que eu era o espertão da corrida, né? Eu era o espertão da parada do bagulho. Quando não desistiu, eu só vou avisar. Cuidado, o carro na pista. Não quero mais fazer, colonete. Eu botei no jeito pra não fudir ninguém. Cara, vai acabar já já. É impossível chegar no colono. É. Cara, é porque eu vou te falar, eu não errei. Eu também não. Quer dizer, eu bati uma vez no Souza. Muita velocidade. O Souza me ajudou muitas vezes. Me deu um pozinho gostoso. O Souza te atrapalhou e me ajudou. Ó, Souza. Vou fazer de novo aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou ter que compensar, colonete. Quer chegar no colono, japonês? Quero chegar. Nossa, ainda tem dois na minha frente aqui que vão me atrapalhar. Ai, não gira carro. Agora eu vou trajadar. Chega. Tá errado, tá errado. Agora é a hora de tirar o pé. Tira o pé, tira o pé. Todas as posições. Tá de boa. Toça. Ai, acho que eu nem vou tentar passar. Ai, Souza não pode. Senão... Fiz merda. Eu vou fazer aqui por baixo aqui, ó. É eu que atrapalhei, eu acho. Então, mas aí eu não peguei o seu vácuo, tá ligado? Eu não consigo passar. Manei. Nossa, bati naquelinha ali, velho. É isso. Capotei. Nasce, cara. Muito nasce, cara. Ah, dá hora correr bem isso. Ah, você tá mal volta na minha frente. Tô. O Bodão virou uma câmera da corrida. Eu tô muito atrás. Virou. Vamos ver o Bodão câmera. Vamos só ver os carros passando ali, ó. Ih, boa câmera. Ah, é legal ser uma cordinha. É o quarto lugar. Ah, merda. Horroroso. Caralho. É um conceito. É um dos conceitos já feitos, ó. Caralho, Catirela. Ah, meu Deus, hein. Caralho. Melhor é em oito, tá? Em oito é melhor porque dá cru cru. E o cru cru é sempre bem-vindo. É, parece que tá sem ajuda mesmo. Cara, mas nem precisa. É. Tá com preguiça. É, talvez precise sim. É porque o Valka é muito forte, cara. Tava com preguiça. Na verdade ele não conseguiu jogar tempo. Algo preguiça de resetar ali. Ah. Ele joga um GTA com uma vontade, hein. Fazia tempo, hein. É, você ganhou uma hoje, não? Já? Duas? Não importa, filho. O meme, ele dizia fazer tempo. Eu tinha que ter prendido o Colonete ali, assim. Muito legal. É o meme, Fredox. A gente fala assim, ó. Fazia tempo, hein. Melhor volta e ganhei. Chupa, Sousa. Ineficiência. Olha, ele ainda fala chupa, mano. Cara, eu tinha que ter prendido você. Solta o Tanja do chupa na live do Sousa, gente. Cara, ele me arrepende muito de não te prender. Podia até me prender. Ia ser muito legal, né? Tu ia ficar assim, Sousa. Vai dar playlist pro japonês, Sousa. É verdade. Tá ligado? A gente ia fazer um conteúdo. Cara, mas eu não tô escutando playlist. Eu quitei sem querer daí. Cara, é uma sereia. É verdade. Lembra? Caralho, esse sereia foi muito pisoteado. Cabeça na esquerda, cauda na direita ali, ó. É uma sereia cortando a bochecha. Eu vejo a cabeça de peixe, Ash. Eu vejo a cabeça de peixe. Eu vejo ela espremendo uma espinha na bochecha esquerda dela. É, pode ser dos dois lados a cabeça, cara. Eu vejo uma pessoa com cabeça de peixe. Dá pra ser dos dois lados a cabeça. Por exemplo, a sereia Flappy Bird. É um desenho ambidestro. Ambidestro. Destro e relacadores. Ô Sousa, tu já convidou o Japorenga pra gente fazer o nosso devor? Opa, qualquer dia eu tô disponível. Qualquer dia eu tô disponível. Qualquer dia. Semana que vem. Semana que vem. A gente tá fazendo devor. Se quiserem segundinha, se quiserem tercinha, se quiserem quartinha. O cara tá viciado. É, circuitinho mais relax pra decidir a playlist. Boa sorte. Não deixe. Três voltas. Quem vai escolher? Eu. Ah, não. Já escolhi. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Então escolha. Super. Pega o pequenininho, pega os compactos. Não, agora eu vou escolher o carro. Ah, já tô nele. Já tô nele, já tô nele. Já tô nele, já tô nele, já tô nele. Ah. Tem que ser esse aqui. O carro. Vamos de Tesseract, o carro. Ah, o cara foi de T, cara. Eu tô longe, tô longe. É muito delícia o Tesseract, não tem como. É uma merda esse cara. É uma merda. Cureça. Ele é bonitinho. É um partida inteira reclamando. Ele tem a suspensão, ele tem a suspensão exposta. Olha ali, ó. Ele tem a suspensão exposta, exatamente. Ele é bonito. Ele é um boyzinho de carro elétrico, mas o jogo não. Ele é, ele é um imórgo super, só que pior. Pam 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 pam. Cara, o Thiago Agora não tá aí hoje, né. Caralho do tela... Caralho do tela, Bodão. Caralho do tela. Os carros antigamente mostravam o motor. Hoje em dia mostra a suspensão. É verdade. O Bodão ficou até contente que o Thiago não tá aí, não tem áudio. Ai, não tem Thiago, ainda bem. Diz que o Bodão tá muito felizinho. Ele tava aí, eu não sei o que houve, ele caiu. Acho que caiu a internet dele. Falou o cara que prendeu ele no porão. Acabou. Bom, já que eu perdi a playlist, eu vou girar todo mundo nessa corrida. Queria eu ter um porão pra prender o Thiago. Pelo menos não teria vizinho. É verdade, tem um porão. Ai, deram todo. Liga a luz alta, por favor. Cara, eu gostei, foi... A minha live deve se divertir também. A tua deve ter se divertido. Todo mundo se divertiu. A gente tá aqui na frente ainda. Meu Deus. Calma. Isso é uma curva. Tá de boa, tá de boa. Agora eu vou atacar o... Agora eu vou girar o Jacuti, o próximo agora. Vou girar você ainda. Jacuti. Jacuti merece. Jacuti merece. Jacuti merece. Jacuti. Eu não fiz nada com você, caralho. Ah, mano, Jacuti tá imprudente, velho. Deixa eu usar o Jacuti aqui pra... Tá imprudente, cara. Tá pertinho, cara. Não, polis! Agora eu vou girar o Fredox. Eu vou girar o Fredox. Tá bom, tá bom. Vem cá, Fredox. Vem cá, Fredox. Vem cá, Fredox. Vem cá, Fredox. Tá bem, Fredox. Tá bem, Fredox. Tá bem, Fredox. Tá bem, Fredox. Ele é rápido. Foi sem querer ali, tá. Que carrinho merda, velho. Que carrinho merda, mano. Ah, tô com três voltas. Não vai nem dar tempo de eu girar os outros. Aqui já fudeu tudo, já, velho. Deu muita tristeza ali, Bodão. Tu não ficou triste também? Quiso do cara pra pra... Caralho. Sim. Ai, velho. Aqui então... Ai, agarrei. O hotel tá triste. Já perdi a minha playlist. De tentar ganhar a playlist. Eu tenho uma tristeza total. Já perdi a playlist de tentar ganhar a playlist. É, eu tô a um ponto do primeiro colocado. Ah, não, velho. Você se girou sozinho, né? Eu me girei sozinho, mano. Puta que pariu. Ah, eu tô de troca. O rodão macho sujou também? Não, eu que sou ruim mesmo. Aham. Mas o sol já tá girando. O cara tá com rancor. Eu vou girar todo mundo que eu ver. Não gira. Esse cara é troll. Esse cara é troll. Eu vou girar o japa. É, gira a comissão de frente. O japa tá na minha frente aqui. O japa tá triste. O japa tá na minha frente aqui. O japa tá triste. Já giraram o japa sem querer. Ele ficou rindo de mim quando eu explodi, eu lembro. Cara, mas é que foi a... Cara, tive um grande problema. Caralho. O que aconteceu? 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 Agora... Falta o Bodão. Próximo é o Bodão. Gira o Colono agora. Ai. Colono já foi, infelizmente. Colono já foi. Agora falta o Bodão. Bodão, freia aí pra poder te girar? Eu não. Tô longe pra caramba. Ah não, freia aí pra te girar. Mano, não quer ficar sem graça. Bom, uma vitória. Deixa o Bodão ganhar. Ganhei o Bodão. Não ganhei nenhuma hoje. Você não vai ganhar, velho. Vou te girar. Ah, tá. Só que eu não vou facilitar, né, Bodão? Eu tô aqui pra ser o Modo Hard. Recuperou o Dox. Ah, você já sumiu o Dox. Ah, você já sumiu o Dox. Antes ele te suja. Ah, eu tô a Malone, Bodão. Não, o Colono tá imprimido pra você girar ele. Esse carro é muito ruim, velho. Freia aí pra gente te... Acabar e sujar o Colono de novo. Olha isso, velho. Ele não freia direito. Então, freia por 5 segundos aí. Ai, que tá horrível. Porra. É que eu parei o carro. Não correu o Doxar 21 nenhuma vez hoje. Vamos ter que fazer uma terceira playlist só pra correr. Partiu. Partiu. Terceira playlist só de Doxar. Todas as corridas. É maluco. Jaime List 3.0. Bodão, 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 Bodão. Eita. Ah, eu ia girar ele aqui agora. Cadê o grande Jaime List? Não sei, tá ali. Ele falou que vai atrasar. Ele falou que vai atrasar. Acho que é dezembro. Ah, dezembro agora. Eu jorei. Eu lembro que ia ser no aniversário da namorada do Tcherela. Ah, eu não vou ver se ele tá soltou a Malena, Bodão. Fala no cu. Não é possível, Bodão. Não é possível, Bodão. Não é possível, Bodão. Matei o Bodão quando o Bodão tava com um hit de matar a Malena. Não é possível, Bodão. Caraca, eu mandei um bodex. E o Colono ganhou. Não conseguiu girar todo mundo. Faltou girar o Bodão e o Tchelo. Droga. Parabéns, Colono. Mandei um bodex. Ai, o Hayash também. Ganhou. Você ganhou, pô. Não? Ô, Jacota, para de ser podre. Você. Eu só tinha acabado a playlist. Por isso que eu te girei, que acabou mesmo. Nossa. Para de ser ruim, Jacota, tá? Meu Deus. Esse carro é horroroso. Esse carro é horroroso. Esse carro é ruim, velho. Não é, não é. Tem que saber manusear o meu Tesseract, tá? Respeita a porra do Tesseract, cara. Não fomos de chá, não fomos de T20, não fomos de Osiris. Mas uma da manhã ainda cabe uma terceira, pô. Não fomos de touro. Não fomos de touro, cara. Nem de vaca. Eu fiz a melhor volta e fiquei em terceiro. Não, tá errado. Porque tu é uma mula. Eu sou uma mula. Nossa, meteu 4 segundos em mim, cara. Ih! Eu sou pro de Tesseract. Ih! Não, eu ganhei. O cara é bom, hein? O cara é bom. É os primeiros mais velhos, filho. Aceita. Caralho, Bodão. Primeiros do level mais alto. Você entregou a playlist pro Colono empatar comigo? É esse jogo... Eu não fico com você, Colony. Nada, Nada, Pleno. Fui de você, Colony. Fiz por você, Colony. Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Gostei, gostei de ver você ganhando, Colony. Quero dizer. Vai tomando teu... Eu ganhei. Fazia tempo, hein? Jogo pós GTA. Uo meu. Fiz feliz. Caralho, corta isso de vídeo agora. Uvo não da porque a tua vizinha vai gritar. Jogo de escritório... Vamos pro escritório, faz tempo que a gente não trabalha. GG. flosspa. Para com bars. Tchau, tchau.